Música 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 Simulator Esse é um jogo feito Não vou dizer Por um youtuber bem famoso Mas Esse jogo é Literalmente um youtuber simulator Você Fica É um simulador de Youtube Você fica Você começa com esse tripé E você tem que ficar Esperando a barriga do gravando Encher Que esses craquetes Sei lá como Chama isso É o nosso É o nosso Vídeo Então a gente vai entrar lá com esse tripé Por enquanto Eu joguei um pouquinho pra ver se tava bom Tá muito bom Música Música A próxima área custa 200 coins A primeira área Não preferi mostrar Porque eu demorei menos um minuto Pra poder passar ela Que ela é só der coin Pra poder passar diária É óh Já tem já por enquanto 123 inscritos E galera Vai deixando seu like E se inscreve Vamos lá Eu tenho 126 inscritos 112 visualizações totais Dois de dinheiro velocidade 30 e gravados 46 E se inscreve Eu tô indo na outra área Não sei porquê Mas agora eu vou selar Aqui em anúncios Pra eu ganhar dinheiro Dinheiro Ah Ganhei um de super chat Ok Gente eu prometo que no próximo vídeo eu vou mudar De skin Eu vou mudar de skin Tá bom Que eu vou ficar com skin mais personalizada Que eu não aguento mais ficar com esse bacon hair Sei lá Tô 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 Agora não sei se eu segui Eu tenho melhor a música Tô Tô Deixa eu ver o som do jogo Tô 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 Ok Tá desativado porque Por causa do vídeo Então tem uma música aqui do lado Deixa eu aumentar, deixa eu abaixar aqui, perdão Pra vocês me ouvirem, né Que não adianta a música ficar boa Mas você não ficar nem ouvindo Do nada de mim A gente vê quando a gente Os inscritos são aquelas pessoinhas E do lado tem um número, 51 Essa placa de Youtube Com 2 barra 200 É a nossa mochila É a nossa back Uma hora a gente fica full da back E a gente tem que ir lá vender nos anúncios E essa coin você sabe Pra poder Comprar Pet E comprar equipamentos melhores Comprar bag melhor Aí ó Nova atualização Chegaram os bichinhos Com eles muitas novidades Temos Game Pass E o jogo é muito mais divertido Tente coletar os novos bichinhos De estimação do seu Youtube favorito Se vocês quiserem Eu vou colocar o link do jogo Na descrição Pra vocês poderem jogar Pra vocês poderem jogar Com o tripé Que tem 2 olhos Ok Isso é estranho Esse jogo é bem legal Essa área aqui é dos doces Coma com moderação E vamos lá E vamos lá E também Comentem se vocês gostaram Do episódio novo Da série A vida pelo cacho Eu voltei com esse E Tipo Eu criador Realmente apareci E vou aparecer Em alguns episódios Mas não vai ser muito Assim Hoje mesmo Vai sair um episódio Sei Talvez Hoje saia um episódio Hoje ou amanhã Vamos lá Ficar gravando 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 Já quase 200 Inscritos E galera Falando em inscritos Vamos bater sem inscritos Vamos bater sem inscritos Até Mês que vem Que tal É difícil Mas eu conto com vocês Vamos vir aqui Mano Eu vou esperar a barra encher Galera Eu vou trazer mais vídeos dele Desse joguinho Maravilhinho Eu amei o vídeo Porque eu amei o jogo Amei muito Ai Travou Ok Aí E bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like Se inscreve Valeu Até mais E fui Tchau